Só lembrando aqui, não tinha pegado a reserva O tanque ainda tinha uns 20 litros ainda 20 ou 30 litros Olha quanto que deu R$ 356,93 litros Essa camonete não é 95 litros, tá? Pra quem acha que é 95 litros, não é Ela pega mais de 110 litros, na minha opinião Acho que deve pegar uns 120, se não me engano Acho que é 120 litros mesmo Ô filho, cuidado Valeu Um dilema Onde que eu vou colocar esse farol de milho Resolvi colocar um farol de milho Guardado lá e não usa Só que ele é muito grande Eu queria colocar ele aqui, ó Só que eu não tinha medido antes Fica feio Ele é leve esse plástico aqui Um de cada lado assim Ou os dois no meio junto aqui Caramba, ficou Aqui vai ficar meio Obrigado se quebrar, não vai? O problema aí é quando você precisar Não, não é bom o cabo lá E eu rodo o lugar brabo, hein? Tá Aí que é o problema, né? Melhor deixar na grade Se tiver que pôr na de rabo aí A cidade que é pra ela é grande Acho que assim, essa parte pra cima e furar aqui Eu vou deixar a bruta ali Eles mexendo Eu vou dar um pulinho na lotérica Até aqui perto Tô aqui na região de zero quilômetro Então o aeroporto tá bem do outro lado Aqui que eu vim olhar os pneus, ó Aqui tem Ling Long Fat Pneus bons aqui Aqui não vende pneu o Deer Não vende nem o BF Aqui atrás de mim Tô aqui na região de zero quilômetro Deixei na auto elétrica ali A Brutona Aí dá pra tá lá um farol de milha Fácil de tirar depois Quando eu precisar Tá eu gravando com o celular Aqui no meio do povo Se você é de Cuiabá Vaisa Grande Eu vou filmar uma loja ali, ó Que dia domingo ela abre Loja de auto peça Tô aqui no Poço Zero Quilômetro Então eu fazendo propaganda de graça Se o caminhão passar ali, ó Realto peça, tá vendo? Vou dar um zoom ali, ó Domingão Se você estiver precisando de peça Qualquer peça Aqui tem bastante coisa, hein Ela abre dia domingo, hein Feriado também, de vez em quando Eu venho a chegar abrindo É o japonês Sempre compro as coisas ali Realto peça Se liga lá um pouquinho Pra demorar, pra demorar Pra demorar É, refio aqui, ó Vai ligar na meia luz, tá? Pra quem Fica ligar direto Tanto na alta como na baixa A situação desse farol aqui Mandar pulir de novo Pedir pro culineiro dar um talento Tinha que desmontar ele Lavar ele Tá entrando poeira Esse tá melhorzinho Mas tem que pulir também Pegar minha luz? É A luz de freio Queimada Aqui entra muita terra Caramba Essa aqui é a original ainda Cibier Coisa rara ver essa pretona Parada aqui, hein Na garagem Ficou muito barato A instalação Do farol auxiliar Farol de milho Sei lá Como é que fala direitinho Ficou muito barato Semana passada Eu tinha ido Na alta elétrica Eles cobraram 120 E eu queria Faz agora? Não faz agora Eu fui de manhã Deixa o carro aí De tal E a gente entrega Não, né? Eu quero fazer agora Deixa agora E pegar agora, né? O mais rápido possível Não dá Dispensou o serviço 120 reais Foi nessa outra oficina Pra quem não sabe Ali Aqui da região de Cuiabá Mas é grande Vai saber Bateria dos galvão Do lado tem uma portinha ali Tem uma alta elétrica ali Uns meninos Bão de mexer ali Bem no rotatório Do zero quilômetro ali De frente ao aeroporto Uns meninos Bão de mexer ali E barateiro Cobraram 80 reais Nossa Muito barato E ainda tinha uma lâmpada Queimada Da lanterna Eles trocaram E uma luz de freio Do lado direito Queimada Eles trocaram Foi dois metros de fio Instalou na luz Na lanterna só Dos faróis Instalou a lanterna Aí você bate Alta, baixa O farol auxiliar Fica ligado E o serviço bacana Ficou show de bola Agora é só testar de noite Regular O foco A altura Isso é bom, né? Se vai ajudar Alguma coisa à noite Porque esses farol da F-150 É ruimzinho É ruimzinho E eu perguntei Se ele tinha Umas lâmpadas boas lá O alto a voltagem Falei que não Já tá fora de linha As autopeças Nem tá autorizadas A mais vender Não tem nem mais Pra vender Então só tinha lá Os originais Originais que eu digo assim Como é que dizem? Os Vax originais Que ela vem de fábrica É os mesmos Que tá aqui na F-150 Não sei dizer Não compensava trocar não Ele só me aconselhou A polir os faróis Que o farol tá bem judiado Tá bem gás Também Muita rodovia Estrada de chão Atrás de caminhão Poeira Nossa chuva O farol tá quente E tá batendo chuva E sabe Me suja o dia demais Eu rodo pra caramba Então Eu vou mandar polir de novo Pra ficar melhor o farol Aquela coisa assim Eu podia ter colocado Uns farol auxiliar Melhor Podia Podia sim Eu tenho condições De colocar uns farol auxiliar Melhor Melhor Um xenon Mas eu não quero Não quero assim Que ele fique chamando atenção Eu não gosto de chamar atenção Eu tento confessar Que eu relutei bastante Pra colocar esse farol auxiliar Você viu que ele é pequeno ainda Eu relutei bastante Pra colocar Porque eu não gosto De alterar muito A característica da caminhonete Não Não queria Mas as vezes Eu sinto uma falta Devido ao farol Original da F-150 Ser ruizinho Eu queria uma coisa assim Que não chamasse muita atenção Por isso que eu coloquei ele Ele devia ser um pouquinho menor Para encaixar lá embaixo Na lateral da placa Onde eu queria Mas tá bom Vamos ver Quem sabe futuramente Eu coloque um outro Maior aí Mas meio difícil Bem difícil Não gosto muito De chamar atenção De alterar a característica Da pretona não